Pessoal, bom dia, né? Mais uma vez. Sejam bem-vindos novamente, de novo, outra vez. Deixa eu ver aqui a Jéssica... Ah, tá, porque a Jéssica está com outro nome ali. Vamos lá. Então, obrigado, né? Por estarem presentes mais uma vez. Hoje, sim, antes de a gente começar um novo módulo, né? A gente combinou na aula passada que fica acordado que a prova do Adobe XD a gente faz no retorno, né? E aí eu dou para vocês uma revisão e aí nós faremos essa prova presencial. Não foi isso que a gente combinou na aula passada? E aí, pessoal? Pessoal, me confirme. Foi, professor. Foi, né? Pronto, beleza. Então, já sabe que quando a gente voltar na próxima aula, aí a gente faz uma revisão e faz a prova, tá? Então, hoje, pessoal, nós iremos iniciar um novo módulo, tá? Que é chamado de empreendedorismo digital. Inclusive, não sei se vocês estão com o livro aí, tá? Mas se tiver com o livro, ótimo, porque ajuda. É o livro 11, tá? E aí a gente vai trabalhar o seguinte. Como ser empreendedor, né? Ou seja, o que é que precisa fazer, eu fazer para que eu possa empreender. E aí vocês vão ver que o empreendedorismo é algo muito interessante, é algo fascinante. Alguns de vocês já são empreendedores, no caso da Tati, por exemplo. Mas nós vamos focar mais no empreendedorismo digital, né? Como, por exemplo, tendo em base agora essa bendita dessa pandemia, como a gente fazer para empreender de forma digital? É algo que muita gente começou a fazer agora nesse período da pandemia, né? Muita gente mesmo. E aí a gente vai abordar, vai ser um módulo bem discursivo. Então, eu até peço para que vocês possam participar, interagir, dar ideias, participar mesmo, né? Essa questão da interação. Caso contrário, vai ficar um módulo muito monótono, porque eu só vou falando para vocês, só vou falando para vocês. Então, é interessante que vocês possam contribuir nessa participação, nessa questão, né? De assuntos, de dicas, de coisas que vocês pensam. E, consequentemente, assim, vai ficar um conteúdo mais interessante para a gente trabalhar, tá? Então, eu posso contar com vocês aí, não é isso? Posso? Bem, pessoal. Pode. Posso, né? Beleza. Na verdade, assim, na sala nós já temos algumas pessoas empreendedoras, na verdade, né? Tem Daniel, por exemplo, que não mudou de horário e tal, os sábados agora, tá? Mas é de uma família de empreendedores. Nós temos Tati, que é empreendedora. Lediana também, se não me falha a memória, Lediana faz bolo, né? Né, Lediana? É. Então, empreendedora, como é que a gente faz para... Como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer aí? Aí nós temos a mãe da vícia, por exemplo, tá? Então, como é que a gente vai abordar? Eu vou abordar também a minha forma de pensar, né? E aí a gente vai se ajudando aqui, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o slide para a gente poder começar, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui para mim. Pronto. Eu vou desativar a minha câmera aqui, pessoal, só para ver... Aliás, vou deixar assim. Se travar, eu tiro a minha câmera aqui, porque como vai ser um modo muito discursivo, eu vou ficando... Vou alternando entre um e outro aqui com vocês, tá? Primeiro, o empreendedorismo digital, que nós vamos trabalhar. E quando falamos de empreendedorismo, muitas coisas vêm à cabeça. Grandes empresas, ser autossustentável, sonhos e outros. Mas é importante salientar que por trás de tudo isso, existe um conceito muito forte e antigo que está se intensificando nos últimos anos, tá? Então, geralmente, quando a gente pensa, ou seja, a maioria das pessoas pensam em empreender, né? Empreendedorismo, a gente pensa naquela pessoa que a gente já conhece, que tem algum negócio, que tem um supermercado, que tem uma loja de roupa. E muitas vezes a gente não tem noção que nós somos um empreendedor. Muitas vezes nós não pensamos nessa posição aí. Então, muita gente é empreendedor e não parou para pensar que é o empreendedorismo em si. Então, primeiro que o empreendedor em si, ou o termo empreendedorismo, ele é um termo muito antigo, né? Ele é um termo em que aborda o, digamos, que fala de empreendedorismo lá no século VII, na França, por exemplo. E lá, naquela época, criou-se esse termo de empreendedorismo para designar aquelas pessoas que eram ousadas, tá? Mas que eram ousadas não no sentido de se exibir e tal, não. Pessoas determinadas ou pessoas pré-determinadas que corriam atrás dos seus objetivos, né? Que muitas vezes, por exemplo, eu rompia alguns paradigmas, como, por exemplo, a mulher não pode... A mulher é submissa, um exemplo. E naquela época sempre tinha alguém que sobressaía, né? Uma mulher que vendia algum produto, né? Comercializava algum produto. Então, o termo empreendedorismo, ele veio exatamente para isso. Para designar aquelas pessoas, tá? Designar aquelas pessoas que eram ousadas, ou seja, pré-determinadas, tá? E a partir daí, obviamente, ele foi avançando, foi melhorando, foi reformulando. E hoje nós temos alguns conceitos sobre empreendedorismo, tá? E que a gente, obviamente, vai abordar durante esse conteúdo, ok? Compreendido aí essa introdução aí do que é o empreendedorismo, né? Deu para entender o que seria isso? Hein, pessoal? Sim. Sim, né? Então, já sabe que o empreendedorismo, ele vem do ato de empreender. Ou seja, de você tornar algum sonho em realidade, algum objetivo, tá? De você vender algo, de você prestar serviço a alguém, né? Ou alguma instituição. Então, tudo isso é empreendedorismo e a gente vai abordando aos poucos. Aí, aqui, ó, tem uma breve história do empreendedorismo. Como eu falei, o surgimento iniciou na França, por volta do século VII, verdade, século VII, para denominar pessoas ousadas, pessoas que assumiam riscos, pessoas que comercializavam produtos, pegavam empréstimos para produzir algo. Ou seja, desde aquela época, deixa eu ver aqui, eu acho que a Jéssica deve estar com um problema aqui. Deixa eu ver aqui. É a viciada. Então, já naquela época, existia a questão, por exemplo, de uma pessoa ir até um banco, pegar um empréstimo e, a partir daí, colocar um negócio, né? Um próprio negócio. E a gente vai falar muito sobre isso e eu gosto de falar sobre o tema de empreendedorismo. Esses dias, por exemplo, eu estava lendo uma notícia, aliás, notícias que eu gosto de ler, e ele abordava a respeito de uma mulher aqui em Alagoas. Eu acho que foi até, não sei se foi em Arapetá, mas saiu nos jornais aí. Não lembro exatamente onde foi. Bom dia, Jéssica. Ah, entrou não ainda. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela trabalhava de maneira autônoma, mas para os outros, na verdade, né? Ela prestava serviço aos outros. E agora, com o auxílio emergencial, né? Que foi disponibilizado aí para quase todo mundo, essa pessoa, essa mulher, ela conseguiu... Deixa eu ver aqui. Só um instante, tá, pessoal? Deixa eu só liberar aqui para a gente começar. Jéssica ali está entrando. Bom dia, Vícia. Bom dia. Tem outro aluno aqui que está tentando aqui. A Jéssica está com algum probleminha lá. Vamos tentar aqui. E aí, pessoal, essa mulher, que ela estava, obviamente, passando por uma certa necessidade, ela tornou-se uma empreendedora a partir do... Jéssica, Jéssica. Só um instante, pessoal. Só um instante. E aí, pessoal. Ainda está me enterrado aqui. A Jéssica está tendo probleminhas lá. Jéssica e a Nisse. Vamos lá, pessoal. Olha só. E aí, como eu estava falando, o seguinte, tá? Essa moça, ela teve, primeiro, a necessidade, obviamente, mas ela foi uma pessoa muito cabeça. Por quê? Porque a partir do auxílio emergencial que ela recebeu, ela conseguiu colocar um negócio para ela. E aí, por que eu estou falando isso? Porque rompe, pessoal, muito o paradigma das pessoas acharem que o empreendedor é aquela pessoa que tem dinheiro ou que tem muito dinheiro para empreender. E isso não é verdade. Você pode empreender de várias formas. Poucas pessoas começam do grande. Poucas pessoas começam do grande. A maioria dos empreendedores, tá, pessoal? A maioria dos empreendedores de sucesso e os maiores empreendedores do Brasil, eles começaram do zero mesmo, pessoal. Praticamente sem dinheiro, tá? Então, às vezes, eu até falo para os alunos, porque teve uma grade, ou seja, vocês estão na grade 2.19. Bom dia, Jéssica. Vocês estão na grade 2.19, tá? Mas tinha uma grade 2.15 que falava sobre... Ô, meu Deus, agora eu esqueci o nome do módulo. Tinha um módulozinho que a gente trabalhava a questão do empreendedorismo, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, na aula, a gente falando sobre empreender, e alguns alunos diziam o seguinte, professor, eu não tenho dinheiro para nada. Eu não trabalho, eu não tenho dinheiro para nada. E muitas vezes, quando eu olhava, por exemplo, o aluno com um celular novo, né? Novo, bala. De quanto foi esse celular? E ele dizia o seguinte, ah, professor, esse celular foi 1.200, 1.000 reais. E aí, como eu fico muito pesquisando essa questão do empreendedorismo, eu pegava, abria na tela e mostrava, por exemplo, alguns negócios que se podia abrir com 1.000 reais. E aí, eu mostrava para ele o seguinte, ó, com o valor do seu celular, por exemplo, você poderia ter o seu negócio próprio, tá? E o seu negócio próprio é para você conseguir se manter, para você poder ganhar o dinheiro, tá? Então, o empreendedorismo é, por exemplo, só para uma pessoa casada, né? Não é para uma pessoa, digamos, que tenha muito dinheiro. Não, o empreendedorismo é deixar aberto a todos, tá? E, claro, obviamente, você vai colocar um, digamos, você vai empreender de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua situação, principalmente financeira, tá? Agora, o que a gente vai abordar é a questão da organização, né? Porque você empreender é uma coisa que você vai ter que se preparar, é uma coisa que você vai ter que estudar. Mas eu posso garantir a você que, com investimentos mínimos, tá? Investimentos mínimos, vocês podem, sim, empreender. Jéssica, eu vou mandar, sim, tá? Foi porque eu não terminei ainda todos os slides. Eu não montei todos os slides ainda desse modo. Mas, assim que eu montar todos, eu disponibilizo no grupo para vocês. Certo? E aí, pessoal, outro exemplo que eu posso até citar para vocês, logo quando eu entrei no microcampo, eu tinha um aluno, eu acho que o aluno devia ter uns 12, 13 anos na época. E ele me falou, ó, professor, eu estou ganhando um dinheirinho aí. Eu perguntei, como é que você está ganhando um dinheirinho aí? Ele disse, ó, eu recebi a pousada, a mesada do meu pai, que eu acho que era 50 reais. E aí, eu juntei com o meu amigo também, com a mesada do meu amigo, e a gente foi naquele site da China, e a gente comprou um monte de coisas, professor. E aí, a gente vende pendrives, a gente vende chaveiros, e a gente está conseguindo ganhar um dinheirinho, tá? Já está com três vezes que a gente compra no site da China, e vai vendendo para colegas na escola. Então, para vocês verem, pessoal, imagina vocês empreenderem, ou seja, ganhar algum dinheiro com um investimento de 100 reais, por exemplo. 100, 200 reais. Então, tudo isso é possível. Agora, muitas vezes, essa questão do empreendedor em si, ele já está dentro da gente. É aquilo que a gente, por exemplo, principalmente, a gente vai ver o porquê de empreender, daqui a pouco vocês vão entender. Mas, basicamente, ele parte de uma necessidade. É como essa mulher que ela montou o seu próprio negócio a partir do recebimento do auxílio emergencial. Então, simplesmente, ela não foi lá, não comprou, por exemplo, um celular, não comprou roupa, simplesmente ela pensou o seguinte, bom, eu quero ter a minha independência, né? Eu quero conseguir sobreviver com a minha própria força. E aí, dessa forma, ela conseguiu colocar o negócio para ela, né? Continuando esse slide aí, observe que tem uma frasezinha aí do Joseph, ele diz o seguinte, empreender é aquele que destrói a ordem da economia existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais. Isso aí é um pensamento lá do século, não sei quanto lá, eu acho, século 7, 8, que tinha esse cara aí, ele era um empreendedor, e aí ele colocou essa frase. Existem várias outras frases que a gente pode procurar e citar que denominam até uma forma mais clara da gente entender o que é o empreendedorismo. Mas eu posso até adiantar para vocês que o empreendedorismo, ele vem da inovação, tá? Ou seja, você ser empreendedor é você inovar, é você fazer o novo, tá? Então, ou inclusive, eu posso até adiantar para vocês aqui algumas coisas que a gente vai ver, mas se você tem o espírito de empreendedor, ou seja, tem aquela vontade de empreender, de colocar um negócio, né? De fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas com aquilo que você vende ou que você faz, tentem fazer o diferente, tá? Nós temos aí no mercado, por exemplo, pessoas trabalhando em diferentes ramos, em diferentes atividades. Mas, obviamente, cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa trabalha de uma forma diferente. E não adianta você vender ou fazer exatamente aquilo que os outros fazem, né? Então, a gente tem que tentar fazer o diferente. E é exatamente em fazer o diferente aquilo que a gente consegue vender mais, é aquilo que a gente consegue segurar mais um cliente, um exemplo bem claro seria o seguinte, por exemplo, digamos que a Jéssica vai vender cachorro-quente lá onde ela mora, tá? Só um instante aqui, que eu acho que tem aluno aqui com dificuldades, não entrou aí, vamos lá. E aí, digamos que a Jéssica vai vender cachorro-quente lá onde ela mora, só que lá já vende cachorro-quente. Aí a Jéssica vai pensar o seguinte, poxa, aqui já tem, eu não vou colocar para vender. Pessoal, isso é uma coisa muito errada que muitos pensam. Não querer colocar um negócio, ou seja, colocar um empreender, na verdade, né? Porque alguém já chegou primeiro que você e começou a empreender. Então, muita gente pensa isso, principalmente quando se trata de locais pequenos, né? Cidades pequenas, povoados e assim sucessivamente. Mas aí é onde está o X da questão, tá? Se você vai empreender, primeiro você tem que conhecer aquilo que você vai empreender, tá? Então, se a Jéssica vai começar a vender cachorro-quente, mas ele já tem, ela já vai iniciar com a concorrência, e por que a Jéssica vai ter que vender o cachorro-quente exatamente da forma que o concorrente dela vende. Não vai fazer diferença, tá, pessoal? Então, quer dizer, não vai se destacar em nada. Então, com base nessa concorrência, o que eu também posso adiantar é que concorrência é uma coisa boa, tá? Às vezes as pessoas pensam que uma coisa é ruim, mas não, é uma coisa boa. E aí o que acontece? Primeiro, se já tem lá, a Jéssica já conhece o produto. Se não conhece... Professor... Oi, pode falar. Aproveitando aí a ideia do senhor do cachorro-quente, eu quero falar uma coisa. A minha irmã, ela tem uma lanchonete, ela tem um cachorro-quente, sanduíche, essas coisas. Aí, bem próximo de onde ela colocou a lanchonete, tem um rapaz que já faz há mais de 10 anos. Sei. Aí, ela colocou uma variedade de sabor do cachorro-quente, começou a colocar entrega. Sei que hoje, eu acho que o rapaz, a clientela praticamente acabou. Exato. E reforça, tá? Reforça exatamente isso que eu falei. É, reforça exatamente isso que eu falei. Não adianta você colocar algo que as pessoas já vendem. Você tem que colocar o diferente. É exatamente isso, Tati, que eu ia falar aqui para vocês. Não adianta colocar o cachorro-quente tradicional, porque o cara lá já vende o tradicional. Agora, olha só as pertezas aí da sua irmã. Colocou vários sabores. Então, quer dizer, inovou, ofereceu um serviço diferente, um produto diferente. E observe que a outra pessoa, como ela não evoluiu, ela simplesmente ficou para trás. Mas que também, no caso da sua irmã em si, é algo que ela também não pode se dar por satisfeita. Por quê? Vai chegar uma hora que, se ela não se preparar, ela vai ficar acomodada em dizer, por exemplo, eu já tenho aqui cinco sabores de cachorro-quente. E eu não vou procurar melhorar, vai chegar outra pessoa que já vai ter a ideia da sua irmã e mais alguma coisa. Ou seja, já vai ter algo diferencial. E vai abrir uma lanchonete e pode ter um cachorro-quente diferente da sua irmã e pegar também a freguesia da sua irmã. Então, o empreendedorismo é algo muito dinâmico. E que o empreendedor em si, ele não pode chegar e dizer o seguinte, pronto, eu já cheguei ao meu produto, ao meu serviço, e aqui eu vou ficar. E aí, o que acontece? Vai abrir imagem para outra pessoa chegar e tomar os seus clientes. Da mesma forma, por exemplo, que, claro, a sua irmã conseguiu em oferecer um serviço diferente. Então, para o empreendedor em si, não pode haver o comodismo. Não pode haver o comodismo. Ah, professor, e como é que a gente faz para que não fique nesse comodismo? Primeiro, vem o estudo, vem a pesquisa. Tem que saber a opinião dos clientes. Então, por exemplo, a sua irmã pode chegar para os clientes e pode dizer, o que é que você acha que está faltando nesse cachorro-quente? O que é que você acha, por exemplo, que o nosso serviço pode melhorar? Ou, por exemplo, buscar coisas diferenciadas. É um cachorro-quente, por exemplo, com um tamanho diferenciado. É a questão da embalagem. Isso daí influencia muito. Por exemplo, imagina, Tati, eu não sei como é que ela funciona lá, mas imagina, por exemplo, você pede um cachorro-quente. O cachorro-quente, quando o cara vai entregar, ele vai entregar numa bolsinha, naquelas bolsinhas branquinhas, o pessoal usa muito. Aí, depois, você compra em outra pessoa e a pessoa chega com o cachorro-quente dentro de uma caixinha, personalizado e tal. Não vai lhe surpreender? Não é isso? Não vai lhe surpreender? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí, exatamente, é isso que eu estou querendo colocar para vocês. É você ter um diferente dos outros. Por exemplo, eu não sei de que forma sua irmã entrega os cachorros-quentes, mas se for na bolsinha, dá o toque para ela. Minha irmã manda personalizar umas caixinhas. Eu estava até olhando porque a minha esposa está com papelaria personalizada e, por enquanto, esse irmão está fazendo essa caixinha. Mas, para fazer outras caixinhas aí. E aí, eu estava olhando até no Instagram mesmo, estavam aparecendo as propagandas dessas caixinhas de alimentos. É tão barato, Tati, tão barato, que ela vai comprar pela internet. Então, uma caixinha que sai a 40 centavos, a 50 centavos. Então, quer dizer, é uma forma também da sua irmã ela se concretizar naquele ambiente, naquela área. Porque, se por acaso for entrar uma concorrência para ela, a concorrência vai pensar duas vezes. Então, ela vai dizer, olha, a lanchonete lá faz entrega, tem embalagens personalizadas, tem um monte de coisa. A pessoa vai pensar duas vezes, vai dizer, olha, para eu entrar ali, eu tenho que entrar à altura. E, para eu entrar à altura, eu vou ter que investir muito. Entendeu? Então, quer dizer, a sua irmã aperfeiçoando, melhorando a forma com que oferece o produto e o serviço, já diminui a possibilidade de entrar concorrências. investimentos. Entendeu? Então, assim, é muito, digamos, ah, é um investimento, é um gasto, é, mas vai chegar uma hora, por exemplo, que só tem ela no mercado ali, só tem ela na região. O que é que ela vai fazer? Ela vai ditar o preço, que, infelizmente, é assim que acontece. Então, ah, a gente sabe que para quem vende um produto, até a embalagem é calculada, porque é o produto em si. a embalagem para a calculada. E na internet vende a caixinha para pastel, vende a caixinha para hambúrguer, tudo personalizado, cachorro quente, tá, sushi, vem tudo. E de um preço, pessoal, bem pequeno, e que você vai conseguir, por exemplo, colocar o preço no produto e muitas vezes o cliente em si não vai nem perceber. Então, Tati, dá uma dicasinha lá para ela em relação a isso. Investir na forma em que o produto será apresentado ao cliente, entendeu? E aí, consequentemente, ela vai ganhar ainda mais clientes com isso, certo? Então, é o estudar, o oferecer algo, diferenciar, certo? Tranquilo, Tati? Aham, estou entendendo. Eu não sei, mas se aparecer novamente o printzinho, aliás, a propagandazinha para mim, eu vou tirar um print e vou mandar para você, tá? Porque, como eu, assim, a minha esposa está trabalhando com isso, então, a gente fica pesquisando aqui ideias, digamos, máquinas, porque é uma coisa que a gente vai comprar aos poucos, tá? Então, assim, por enquanto, a gente não está vendendo as caixas para alimentícios, mas, quem sabe um dia, porque o investimento é bem maior, tá? mas você consegue comprar pela internet com um preçozinho bem, bem em conta mesmo, certo? Aí, pessoal, a gente vai falar sobre várias formas aqui de empreender, várias ideias, né? É interessante também que vocês coloquem as ideias de vocês, só lembrando também, já que falou a questão do cachorro-quente, a vícia, né, vícia? Sua mãe também vende cachorro-quente que naquele dia você levou para lá, é uma delícia, né? E aí, o que acontece? É também, vícia, pensar nessa possibilidade, né? Das caixinhas, né? Às vezes, tem aquele papel seda personalizado também para você embrulhar um hambúrguer ou colocar o cachorro-quente ou alguma coisa assim, então, esse acompanhamento é bem importante aí. De vez em quando, eu estou assistindo, por exemplo, algum produto de, aliás, algum programa de culinária e o pessoal fala bastante lá, não adianta só você chegar e jogar a comida no prato. É necessário que a comida esteja apresentável, né? Então, por exemplo, a gente assiste, né, a gente vê esses restaurantes chiques, né? É um prato caríssimo, mas quando você vê a organização no prato é bem interessante, né? É bem bonito. Então, a mesma coisa é uma lanchonete. Não adianta o seu cachorro-quente estar bonito, bem montado, mas que a embalagem em si não é apresentada. não é apresentável, né? Então, fica uma dica aí, tá? Vamos lá, a mesma coisa, viu o Leidiane também, Leidiane que vende bolos, né? Então, aí uma dica, Leidiane, é a questão do apresentável também. Alguém pedir um bolo, né? Alguém pedir um bolo, é... tem uma caixa, tem uma forma de levar, uma forma diferenciada, né? Não levar o bolo exposto, então, é pensar nessa possibilidade. Inclusive, viu, se você precisar de topo de bolo, só acessa lá o Instagram da Dona Paper, tem lá, cada uma coisa mais linda. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Aí, olha só, no Brasil, por exemplo, ou seja, o empreendedorismo no Brasil, ele veio um pouquinho mais à frente, ou seja, um pouquinho depois, obviamente, do que na França, né? E ele coloca o seguinte, a história do empreendedorismo no Brasil se deu com a chegada dos portugueses no solo brasileiro, no século XVII. Neste período, foi realizado muitos empreendimentos, e podemos citar o famoso Barão de Mauá como o primeiro grande empreendedor do Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse Barão de Mauá, mas o Barão de Mauá, ele, basicamente, assim, foi ele que criou a primeira estrutura por exemplo, de transporte no Brasil, ou seja, ele criou uma ferrovia, tá? Onde a ferrovia tinha por objetivo, por exemplo, escoar a produção de café, né? No Brasil, porque naquela época o que era mais a questão do café, do leite, né? E depois, com o tempo, foram introduzindo outras culturas. E o Barão de Mauá, ele fez isso daí, ele fez a questão da ferrovia, ele fez, deixa eu ver se eu me recordo aqui, as empresas, né? Ou seja, as fazendas que produziam café, inclusive o Barão de Mauá, é bem interessante, porque ele foi o primeiro empreendedor no Brasil a implementar, por exemplo, a divisão de lucros, tá? Algumas grandes empresas no Brasil, ela trabalha com a, com a divisão de lucros. Então, basicamente, como é que funciona essa divisão de lucros? Cria-se uma meta para ser batida durante um período. Então, vamos, vou colocar aqui um exemplo, tá? Digamos que em um mês eu tenho uma empresa, né? E eu digo, ó pessoal, a meta do mês é 200 mil reais. Se a gente conseguir vender 200 mil reais, a gente bate a meta. E o que passar de 200 mil reais, o lucro eu divido para todos os funcionários. então, digamos que ao invés de 200, todo mundo se esforçou e bateu, ou seja, chegou a 300 mil, né? Não é que os 100 mil vai ser dividido para todo mundo, mas o lucro dos 100 mil. Então, digamos que o lucro dos 100 mil, seja lá, vamos colocar lá, 30%, né? Então, tem 30 mil que vai ser dividido entre todos os funcionários, por exemplo. Então, ele que empregou, ou seja, que introduziu algumas ideias de empreendedorismo no Brasil, tá? E a gente viu até a questão do empreendedorismo, é a questão do escambo, né? Que teve antigamente o pessoal cozindo e tal, trocando o ouro, né? Ou seja, deixando extrair o ouro pela troca de alguns produtos, né? De roupas, de comidas e outras coisas mais. É um escambo, mas no meu ponto de vista não deixa de ser, não deixa de ser um empreendedorismo também, tá? Outra, eu estava aqui até dando uma pesquisada aqui, tá, pessoal? Alguns feitos aqui do Barão de Mauá, ele coloca aqui, ó, criação de companhia de navegação a vapor no Rio Grande do Sul e no Amazonas. Então, quando se fala navegação a vapor, aqueles navios que funcionavam a vapor, né? Ou seja, a queima da lenha, aliás, o carvão e tudo mais. Em 1852, implantou a primeira ferrovia que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. Em 54, 1854, implantou uma companhia de gás voltada para a iluminação da cidade do Rio de Janeiro e em 1856 inaugurou o trecho da União União e Indústria, ou seja, a primeira rodovia do país. Então, quer dizer, ele foi bem importante, né, para a história aqui do país. Deixa eu ver aqui, tem alguém aqui. Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? Só um minutinho, tem alguém aqui tendo, não, os professores aqui com resenha. Vamos lá. Tá, então, quer dizer, a questão do empreendedorismo em si, ele já vem com a gente há um certo tempo, tá? Então, já vem crescendo bastante com a gente. Aí, olha só, pessoal, deixa eu ver aqui algumas outras informações. Deixa eu ver aqui o que é que se prossegue, tá? Aí, a formalização aqui do empreendedorismo, ou seja, da administração, né, porque administração é uma coisa, empreendedorismo é outra, tá? Então, ó, no ano de 1997 surge em São Paulo um curso com formação em empreendedorismo e pequenos negócios. Já no ano de 2000, a Universidade de São Paulo cria um centro de empreendedorismo e entre 2004 e 2006 o termo já estava na boca do povo e surgiu muitos eventos e congressos voltados para a difusão do empreendedorismo. Então, olha só, pessoal, assim, eu não sou velho nenhum, tá? Que fique bem claro aí para vocês. Eu não lembro exatamente qual era o ano em si. Aliás, eu lembro. Pronto, eu lembro. Em 2007, tá? Eu fazia o... Estava fazendo o terceiro ano do ensino médio e eu lembro que todas as escolas do Estado estavam oferecendo um curso de empreendedorismo, tá? Um curso bem interessante que na época era chamado de JEP, né, Jovem Empreendedor, para as escolas do Estado. Isso de todo o Estado. E aí, nós alunos tínhamos um curso de empreendedorismo, tudo online, é, no tempo já, tá vendo? Tudo online. E, a partir daí, a gente montava um projeto. A gente montava um projeto, ou seja, colocando um negócio em nosso, tá? E nós enviávamos esse projeto. E, no final da data lá prevista, tinha um evento em Maceió, que foi no centro de convenções, onde iria premiar o melhor empreendedor, aquela pessoa que melhor montou um projeto. E esse projeto seria financiado pelo SEBRAE, ou seja, ia ter financiamento, né, ia ter o investimento financiado, ia ter o acompanhamento do SEBRAE, então, o SEBRAE ia lá, né, acompanhar, ajudar na montagem desse projeto, e que, no estado todo, quem ganhou foi um carinha lá de Erapiraca também, né? Inclusive, ele estudava na sala vizinha minha. Eu lembro que, na época, ele montou um projeto de um abatedor de frangos, tá? E ele teve o projeto dele financiado. Então, quer dizer, é, observa que, o intuito do governo naquela época, né, e que eu não sei se está tendo isso, algum projeto relacionado a isso, foi mais incentivar ao jovem a empreender, tá? A montar o seu próprio negócio, tá? E aí, por exemplo, como nós temos a maioria aqui da sala, por exemplo, jovem, né, adolescentes, quem de vocês, principalmente, assim, a Tati já é casada, né, já tem a responsabilidade dela, já tem o negócio dela. Mas, se você pegar, por exemplo, Vícia, Ana Vitória, Jéssica, Rian, Caliane, que já tem uma ideia de empreendedorismo, porque os pais são empreendedores e ela ajuda. Mas, quem de vocês não gostariam, por exemplo, de ter o próprio dinheiro? Tá? Conseguir o próprio dinheiro de vocês? Oi, não entendi. Eu já vendi algumas coisas na escola, eu comprava a bijuteria e revendi. E não é legal, Vícia, é isso? A satisfação de você dizer o seguinte, ó, eu consegui esse dinheiro com a renda de trabalho. Não é bem legal isso daí? Mas, por que você parou? Eu parei ano passado. Mas aí vem a reinvenção, Vícia, é fazer, por exemplo, às vezes a gente acha que, ah, não deu certo aqui, eu vou parar. Tenta reinventar, tenta fazer outra coisa diferente, vai pesquisando ideias para empreender. eu tive uma aluna em que ela saiu de casa, ela completou 18 anos, ela mora em Mata Grande, ou seja, uma das últimas cidades do Estado, ou seja, no Alto Sertão, e ela disse, mãe, eu vou sair de casa. E a mãe dela, funcionária do Estado, professora do Estado, não, mulher, quem em casa tem comigo, vai faltar, não, mas eu quero algo. E ela saiu, é de Mata Grande, foi morar em Arapiraca, aí começou a trabalhar na IC, inclusive ela trabalhou quase cinco anos na IC, e na época que ela era minha aluna ela trabalhava na IC, e além dela trabalhar, ela começou a vender produtos pela internet, e até hoje ela vende, inclusive ela começou a me seguir o mês passado, e eu estou seguindo ela também, e ela começou a vender os produtos pelo Instagram, que é exatamente o tema que a gente vai abordar no curso, que é o empreendedorismo digital. como você vender pela internet, a gente vai falar muito sobre isso. E aí o que acontece? Ela dividia um apartamento, dividia um apartamento com uma colega, e através, tem o trabalho dela, vendia os produtos dela, ou seja, muitos produtos, a maioria dos produtos ela compra na China, ela fez uma organização para não faltar, por exemplo, ela vai vendendo e vai comprando, porque como existe uma certa demora de entrega, os produtos da China, então é uma coisa que ela não para de comprar, porque senão vai faltar para ela o produto. E aí nos produtos da China, por exemplo, tem muita tendência, tem muita coisa que nós não temos aqui, mas que daqui a alguns meses vai começar a aparecer nas lojinhas aí, então no caso dela ela já começava a ter esses produtos um pouquinho antes. E aí eu dizia, professor, eu estou vendendo bastante, camisetas, semi-joias, muita coisinha mesmo, brindes, e aí era uma forma também dela se manter, isso é o empreendedorismo. Só entrando um pouquinho nessa questão do empreendedorismo aí, quando eu tinha, eu acho que era 10 anos, 10, 11 anos, acho que era 11 anos, tá? Eu conto porque, primeiro, hoje eu vejo como algo interessante para uma criança de 11 anos, a minha esposa até ficou rindo de mim, ficou morrendo de mim. Mas, eu ganhei um, eu ganhei um dinheiro da minha mãe e eu fui assim, a mexeria, viu pessoal? Fui no mercado, comprei um pacote de pipoca, um pacote de pirulito e cheguei em casa e vendi para minha mãe e para meus irmãos. Aí juntei mais dinheiro, fui no mercado, já comprei lanche, fui comprando outras coisinhas a mais, aí já comecei a vender para os meus vizinhos, na minha rua, o que mais tinha era criança. E aí, começou a aumentar o negócio e minha mãe me disse, não, eu vou lhe ajudar, vou comprar uma banquinha de madeira para você vender os seus produtos. E aí, o resultado que, eu estudava de manhã e à tarde, quando eu chegava, almoçava, pegava minha banquinha, armava na calçada da minha casa e ia vender os meus doces. Então, botava uma cadeira do lado, aproveitava, respondia as tarefas da escola, mas estava vendendo os meus doces. Então, a partir dos 11 anos, por exemplo, eu pude cortar o meu cabelo todos os meses, que na época o negócio era feio, não se cortava todos os meses, compravam a sandália que eu queria comprar, compravam a camisa que eu queria comprar. Então, quer dizer, já comecei a ter o meu dinheirinho. Depois, aí as coisas foram melhorando, foram melhorando, minha mãe me ajudou, eu comprei um carrinho de confeito mesmo. Isso com essa banquinha, também eu ia para a feira, as feiras eram aos domingos aqui e todo domingo, 5 horas de manhã, eu estava com uma banquinha de doces na feira. Então, passei, um bom tempo. Nesse perigo aí, por exemplo, eu ia a Arapiraca sozinho, porque eu moro em São Sebastião, mas eu ia a Arapiraca sozinho e um amigo abriu um crédito para mim numa bomboniera. Então, ele chegou lá e disse, olha, trouxe esse rapaz aqui, ele vai comprar aí para pagar 15 dias. Se ele não pagar, eu pago. Aí eu rio e digo, depois você vai muito pagar por mim. E aí, chegava lá, aparecia gente grande, porque eu chegava e dizia, quanto é esse doce aqui? Aí o atendente falava lá, eu dizia, sabe quanto a unidade? Eu, como era criança, sabia quanto é que eu podia pagar, por exemplo. Então, eu dizia, sabia quando o bolso era caro ou barato. E achava uma graça. Isso eu lembro todos os detalhes até hoje. saia de lá dessa bomboniera, que eu comprava fiato para pagar em 15 dias e ia, por exemplo, para Quinitos. Na época, Quinitos já era aberto. E lá eu comprava a vista, andava com a calculadorazinha, às vezes, já andava com a lista. Então, quer dizer, em 15, em 15 dias, eu estava em Arapirapa fazendo as minhas compras. Né? Então, quer dizer, o empreendedorismo é algo que, sem dúvida, vai nos ajudar a crescer. Eu recomendo, por exemplo, principalmente para vocês jovens aí, ver uma forma de conseguir se manter, tá? De conseguir vender, de conseguir ter o seu próprio dinheiro com o seu próprio esforço. Né? Então, assim, já montei uma lojinha, passei três anos com a loja, dois anos, quase três. Né? Com a loja, não deu certo, fui trabalhar na microcampo, mas é algo que eu ainda penso em empreender. Não sei se vai ser nos mesmos modos, porque, principalmente agora, depois da pandemia, muita coisa mudou, né? E aí vem a questão do digital. Né? Não sei se vai ser com a loja física, mas a gente vai falar sobre isso também, mas eu penso, sim, em montar o negócio, ou seja, vender alguma coisa mais à frente, sim. Tá? Então, assim, o empreendedorismo no Brasil é algo que vem desde a descoberta do país, né? E que, obviamente, isso daí, ele vem se montando, né? Ele vem mudando. Uma coisa também que eu vou colocar para vocês, que é a questão do empreendedor, está atento às mudanças, né? Empreendedor é um sinônimo de criatividade, né? Então, imagina, por exemplo, aquelas pessoas que estão sofrendo, ou seja, que empreendiam, tá? E que agora, por exemplo, com essa pandemia, eles estão proibidos de vender, proibidos de comercializar. imagina se eles não forem criativos ao ponto de dizer o seguinte, bom, não é que seja pela internet, mas eu vou ter que vender. É o cara que tem, por exemplo, uma kitanda e diga, eita, agora o negócio ficou feio, mas as pessoas estão em casa, estão consumindo mais, como é que eu vou fazer para levar os produtos até a casa das pessoas? Aí vem a criatividade, é o pensar de uma forma diferente, né? Aí vem as lojas de roupas que passaram um bom tempo aí fechadas, né? Como é que eu faço para que as pessoas recebam a minha roupa em casa e eu consiga vender? Como é que eu vou fazer isso daí? Então, quer dizer, aí vem a questão da inovação, do empreendedorismo, do pensar diferente, tá? E levar algo novo para os usuários. Aí, pessoal, na página 15 do livro, porque eu não fui colocando tudo aqui no slide, é apenas um resumo, algumas coisas eu vou acrescentando aqui, tá? Na página 15, ele fala, por exemplo, de alguns empreendedores no Brasil, tá? Daqui a pouco eu vou passar para os mundiais, mas no Brasil, por exemplo, na página 15, ele fala do Jorge Paulo Lehmann, não sei se vocês já ouviram falar nesse cara, ele é vivo, eu, pessoal, está vivo hoje. Então, ele é o homem mais rico do Brasil, né? E ele já está há algum tempo nessa posição de homem mais rico no Brasil. Então, quer dizer, a história dele, eu já li há um tempo, mas foi um cara que, assim, começou numa família que tinha certas condições, mas ele inovou, né? Ele fez coisas diferentes, ele pensou de formas diferentes, tanto é que o cara bombou e tornou-se o homem mais rico do Brasil. Aí tem o Abelio Diniz, não sei se vocês estão atentos a essas pessoas, né? Mas o Abelio Diniz, ele é o dono daquele grupo Pão de Açúcar, por exemplo, tá? Só que ele, assim, ele é o sócio majoritário, né? Porque ele criou um patrimônio muito grande e aí acontece que ele vendeu uma parte, né? Então, ele fica com mais da metade da empresa, que ele é o presidente, e os outros 49% ou 48% está vendido na Bolsa de Valores, então, tem vários donos, tem vários donos aí, tá? Mas ele é um dos homens mais ricos do Brasil, tá? Tem um site, aliás, tem uma, deixa eu ver se eu organizo aqui esse desse, eu não lembro se eu já mostrei para vocês, mas tem um evento no Brasil que é chamado de Day One, tá, pessoal? Day One, que é chamado dia 1, né? Então, o Day One, se vocês colocarem depois no YouTube, qualquer coisa eu até mostro para vocês já, já, tá? O Day One é um evento que reúne os maiores empreendedores do Brasil e que eu adoro assistir aqui dali, por quê? Porque vocês veem histórias de superação e aí vai desmistificar aquele pensamento de dizer o seguinte, ah, o grande empreendedor é aquele rico, né? Melhor, a pessoa só consegue empreender se tiver dinheiro, se tiver rico. Pessoal, desmistifica tudo isso, tá? Porque vocês veem, por exemplo, tem uma, por exemplo, se você pegar o Magazine Luiza, um exemplo, tá? o Magazine Luiza, a dona lá, a Luiza, ela, ela vem de uma família que tinha um bazar, pessoal, um bazar que vendia, uma lojinha pequena que vendia linha, agulha, botão, presentes, né? Um armarinhozinho pequeno. E a partir daí ela foi reinventando a forma de administrar, ou seja, como uma empreendedora nata, ela foi aumentando, ou seja, com inteligência, né? Foi produzindo um pouquinho mais, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, o próprio Silvio Santos, ele vendia canetas, tá, pessoal? Ele vendia canetas e a partir daí olha o patrimônio que ele criou. Ricardo Eletro, por exemplo, ele vendia laranjas em um semáforo e observa aí, certo? Que o cara está quebrado agora, né? é um discurso. Ele foi fez por sonegação de impostos. Exato, isso mesmo, tá? Mas o cara montou um patrimônio muito, muito, muito grande. Que, inclusive, a gente também vai abordar. Porque nem todo empreendedor ele é administrador. Administrador e empreendedor são coisas diferentes. Tá? Então, muitas vezes, no caso aí do Ricardo, possa ser que ele, eu sei que ele é um ótimo empreendedor, mas talvez ele não tenha sido um ótimo administrador. não é? Então, é preciso, por exemplo, que você saiba separar a administração do empreendedorismo. Lá tem o, deixa eu ver se eu lembro aqui, o, Robinson Shiba, tá? Que ele é dono daquele China Inbox. Muito engraçado a apresentação dele lá no, no Day One e que fala muito a questão do empreendedorismo. E o que é você empreender? É você analisar, você perceber em um produto, em um serviço, você formular uma ideia. Ou seja, você poder ter ideias a partir de uma necessidade, a partir do que você viu. Por exemplo, deixa eu ser bem claro nessa questão do empreendedorismo. Tá? Antigamente, pessoal, açaí, por exemplo, primeiro que o açaí sempre foi da região norte, né? Pará, aquela região. Então, lá na região norte, o pessoal come açaí com feijão, açaí com arroz, açaí com farinha, açaí no café da manhã, no almoço e no jantar. Porque, principalmente para aquelas pessoas mais carentes, é que se tem abundância lá, é o açaí. Né? E aí, não se pensava jamais que o açaí ele era um, poderia se tornar um ramo de atividade altamente lucrativo. Porque, teoricamente, eram coisas que pobres consumiam porque só tinham aquilo para consumir. Né? Então, algum empreendedor, alguma pessoa, visitou essa região, provou do açaí e pensou na ideia. Poxa, por que não formatar uma ideia para vender açaí? em todo o país. Né? Tanto é que eu lembro que quando colocaram a primeira loja de açaí em Arapiraca, não, não, não vingou. Por que não vingou? Porque não teve uma aceitação como se imaginava naquela época. As pessoas não conheciam o açaí. Né? As pessoas tinham medo de prová-lo, tinham receio de provar algo que nunca provaram na vida. resultado, a primeira loja ia sair e fechou em pouco tempo. Mas depois as pessoas foram formatando ideias e essas ideias se transformaram em um negócio altamente lucrativo. Mas quem começou com isso se deu bem, porque inovou, fez algo novo. Tá? Se a gente pegar outra ideia aí, por exemplo, coxinhas, a gente só sabia que era coxinha ou a coxinha grande, né? Que era feita à mão mesmo, né? Que tinha nas lanchonetes. Mas as coxinhas pequenas eram só em festa, pessoal. Coxinha pequena só em festa. Ninguém comprava coxinha na esquina a qualquer hora, né? E aí, obviamente, alguém pensou e formatou a ideia de criar uma máquina para fazer essas coxinhas. O resultado bombou. Há poucos anos aí em Arapiraca, toda a esquina tinha uma loja de coxinhas. Então, observa, foi a partir de uma ideia que se formulou o negócio. Tá? Outra coisa que a gente pode pensar e levar em consideração como empreendedorismo, é, assim, antigamente, as pessoas tinham receio de sair comendo carne na rua, né? Porque carne você vai comer no almoço, né? Mas você sair comendo carne na rua, né? O pessoal não fazia muito isso. E aí, o que acontece? Começaram a fazer os espetinhos. E aí, tanto é que é sucesso, né? Em todo canto você vê as pessoas vendendo o espetinho e as pessoas comem carne na rua, no meio da rua, andando sem cerimônia nenhuma. É a boca cheia, suja de farinha, é o nariz que suja a farinha, suja de farinha lá com o espetinho, mas as pessoas comem sem problema nenhum. se a gente pegar, por exemplo, milho, né? Milho cozido a gente só comia quando? Época de São João, né? Quando aparecia milho. Aí você vê que tem os carrinhos de milho em Arapiraca e outras cidades também, de janeiro a janeiro. Você pode comer milho cozido a hora que você quiser, milho assado, as pessoas vêm, né? Todo dia tem milho. Observe aí, se não foi a ideia de transformar uma coisa que as pessoas gostavam, mas que era só em uma época, transformar em um negócio lucrativo. Aí, com isso, se você levar em consideração, vai caldinho, tá? Os caldinhos também, né? Que antes era só em festa, agora não, agora tem o, digamos, vendendo o caldinho e tal, mas, assim, o caldinho eu acho que ainda tem muita margem para crescimento, né? Porque até então foi naquele tradicional. Chega lá, botou num copo, pronto, acabou isso. Né? Então, eu acho que ainda pode ser formatado para tornar algo mais lucrativo. Voltando à questão aqui do espetinho que eu ia concluir, terminei pulando, eu estava assistindo o programa da Ana Maria, tá com alguns meses, e mostrou um cara lá que ele tinha uma rede de franquias de espetinhos. Mas não era só aquele espetinho que você chega lá, tem espetinho do quê? O cara diz o seguinte, boi, porco e frango. Não é só isso. A franquia dele de espetinho, você chega lá e diz, quais são os espetinhos que você tem? Ele diz, ó, eu tenho espetinho de mamilo, eu tenho de alcatra, eu tenho espetinho de picanha, eu tenho, por exemplo, o que eu vi lá, até de língua de boi, tem espetinho de língua de boi, que segundo ele era um dos que mais saiam, porque é muito gostoso, porque tem a questão do preparo, mas observe que ele formateu uma ideia, ele fez uma ideia, não é só você chegar, pegar o produto e vender. Aí é o que eu digo, por exemplo, ah, você vai colocar um espetinho, porque você vai vender a mesma coisa que os outros estão vendendo, a carne, salga, bota no fogo, acabou, você bota nos espetinhos, assa e vende. Não, não adianta muita coisa, é você tentar fazer o diferente, é você poder preparar a carne de uma forma diferente, é o acompanhamento daquele espetinho ser uma coisa diferente, tá? Então, teve um rapaz aqui em São Sebastião, que ele tinha ido a São Paulo, e ele veio com a ideia, na época, o espetinho dele era na chapa, não era no fogo mesmo, não é? Mas, na hora que ele estava assando os espetinhos, ele pegava um queijozinho, um queijo coalho, raspava o queijo em cima da carne, nunca dali incensava. Para ser sincero a vocês, eu acho que se eu conseguir comprar um espetinho nele, foi uma vez, porque, nas festas mesmo, a fila era grande e eu não tinha paciência de esperar uma fila grande para comprar um espetinho, não é? Então, quer dizer, é você sempre fazer o diferente, empreendedorismo é isso, é você tentar inovar, diferenciar, vender um produto inovador e aí vem hoje a gente se preocupar com essa questão, se preocupar com a questão da embalagem, com a forma, ou seja, a apresentação daquele produto. Certo, pessoal? Então, assim, o empreendedorismo no Brasil é algo muito relevante, tanto é que, muito embora que o livro não deu a data da fonte aqui, mas na página 15 ele fala, por exemplo, que o empreendedorismo no Brasil, quando se fala em empreendedorismo, pessoal, geralmente está relacionado a pequenos negócios, tá? Ele equivale a 21% do produto interno bruto e quando a gente fala em PIB, né, que é o produto interno bruto, é a soma de tudo que é produzido no Brasil, ou seja, 20, vamos arredondar aí, 20% do que é produzido no Brasil vem do empreendedorismo. Então, só para vocês verem o quanto é importante o empreendedorismo e o pequeno empreendedor também no Brasil, tá? 52% dos empregados com carteira assinada vem do empreendedorismo, ou seja, daquelas empresas pequenas e médias, tá? 4 milhões de empreendimentos rurais e aí, quando chega aqui nos rurais, pessoal, aí eu coloco uma, uma, digamos, uma importância maior. Quem de vocês aqui mora no, 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 em sítio, em Pujoado? Eu moro. Leidiane, quem mais? Leidiane, Cailane, e quem mais? Só essas duas. Pessoal, agricultura, é a profissão do futuro. Aí vocês vão dizer, que nada, professor, agricultura é negócio para doido. Pessoal, agricultura é a profissão do futuro. Aí você vai dizer, professor, mas como? Pessoal, a cada dia que passa, as cidades vão aumentando, vão entrando para a zona rural. consequentemente, o espaço onde serão produzidos os alimentos será menor. Porém, a demanda será maior. A demanda será maior. Consecutivamente, você vai produzir o seu produto, você vai ter com o que vender. Agora, eu conheço várias pessoas que cansaram da agricultura, saíram do sítio, vieram para a cidade trabalhar para ganhar um salário mínimo. E esse salário mínimo ainda tem um custo, porque tem o transporte para você vir e tal. Para você dizer que tem uma carteira assinada, sendo que em um pedaço de terra que você tenha, você consegue produzir bem mais do que um salário mínimo. Agora, é desgastante? É. É cansativo? É. Mas você está trabalhando em uma coisa que é seu. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, você tem que trabalhar com a agricultura de uma forma inteligente. A agricultura tem que ser de uma forma inteligente. Acabou, para mim, acabou aquela agricultura que o cara vai lá, planta, por exemplo, mandioca, ou seja, um exemplo, tem lá cinco tarefas de terra, enche de mandioca e espera um ano para ela dar. aí realmente eu digo a vocês que não tem futuro. Alguém ia falar alguma coisa aí? Pessoal, alguém ia falar alguma coisa? Tá? Então, nesse caso aí, realmente não tem futuro não, porque aquela lavoura ela vai dar com um ano e durante o ano você vai comer o quê? Aí, obviamente, vai ter a necessidade de você sair para a cidade para ir trabalhando. agora, se você pensar em culturas que consigam lidar de uma forma mais rápida e que seja, por exemplo, você fazer um rodízio, você ter várias culturas dentro de uma pequena propriedade onde cada cultura ela vai lidar, por exemplo, todos os meses um... Deixa eu ver aqui, viu? Então, ô Jéssica, e como a pessoa faz para vender e ganhar logo? Ah, tá. Porque geralmente na roça a pessoa produz e vende para outra pessoa. Jéssica, vamos lá. Jéssica, vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu estava assistindo uma aula de empreendedorismo, a Jéssica colocou aqui algumas perguntas, tá, pessoal? Não sei se vocês acompanharam. E como a pessoa faz para vender e ganhar logo? Porque geralmente a roça a pessoa produz e vende para outra pessoa que vende para uma fábrica. Primeiro, Jéssica, olha só, atravessador, você trabalhar com atravessador é uma coisa sem futuro, tá? Isso é uma coisa sem futuro. E aí o que acontece? Porque o atravessador vai ganhar realmente mais que você, no caso da mandioca, tá? O cara vem, o atravessador vem, cobra e vende para a fábrica. Ele está ganhando mais que você, porque você trabalhou o ano todinho, ocupou a terra o ano todinho, tá? E aí eu estava assistindo uma aula mesmo de empreendedorismo que o especialista lá falou o seguinte, pessoal, imagina você vender um produto que as pessoas não consomem todos os dias, tá? Quer dizer, a pessoa vai comprar hoje e depois vai comprar não sei quando, tá? imagina, por exemplo, você vender um martelo, você trabalha, você tem uma loja de vender martelos, ferragens, por exemplo. A pessoa compra hoje, quando é que esse martelo vai quebrar para ele comprar de novo? Quando é que aquela ferramenta que você vendeu vai quebrar para ele comprar de novo? Né? Então, tem martelos, por exemplo, que duram a vida toda, duram anos. Então, fica complicado. ele aconselhou o seguinte, ó, quando forem pensar em colocar algo, pensem em colocar algo que as pessoas consumam todos os dias. Comida é uma delas, porque o ramo de comida quase sempre dá certo. Mercados, por exemplo, lanchonetes, churrascaria, porque é algo que as pessoas comem, pessoal. É algo que as pessoas têm a necessidade de comprar produtos de higiene. Jéssica, por exemplo, trabalhou em mercado e sabe, a Kailane também sabe. Por que os produtos de higiene saem muito? Sabonete, creme dental, shampoo, né? Por que saem muito? Porque as pessoas usam todos os dias, consecutivamente ele se acaba, tá? E a pessoa vai ter a necessidade de estar comprando. Então, quando você coloca um negócio onde as pessoas têm a necessidade de usufruir, de usar todos os dias, a demanda é maior. E hoje, as pessoas, na verdade, as pessoas nunca tiveram tão consciente quanto estão hoje no consumo, pessoal, de comida saudável. Viu, Jéssica? As pessoas estão muito conscientes no consumo de comida saudável, principalmente frutas, legumes, tá? Qual é, por exemplo, se você pegar aí, Jéssica, vamos lá, se você for trabalhar com hortaliças, digamos assim, tá? Qual é o ciclo? Três meses, dois, três meses, a hortaliça já está pronta para sair. As pessoas usam pimentão, usa, usa coentro, usa cebola, usa tomate, praticamente todos os dias. Né? Eu vejo, por exemplo, indo aqui para a Piraca, o pessoal com rosa só de pimentão. Né? Agora, se você ficar esperando o atravessador, fica complicado. Por exemplo, eu tenho uma aluna, ela é de Limoeiro, entre Limoeiro e Itacoarã, né? Porque ela, que é uma estrada que tem lá entre as duas. E o primo dela produz junto com a família lá e vende no Atacadão. Então, é a questão de parceria. Por exemplo, se você produz, vamos lá, vou colocar aqui, além de hortaliças, por exemplo, frutas, né? Quanto é que está um quilo de goiaba no mercado? R$ 3,50, R$ 4,00 um quilo de goiaba, minha gente. Né? As pessoas compram laranja, né? Limão, então, mamão, tudo isso coloca de janeiro a janeiro, tá? Coloca de janeiro a janeiro. E essas lavouras, precisa de cuidado? Precisa. Tá? Agora, não é aquele cuidado de você estar o dia todinho lá. Né? Você só vai precisar de duas coisas aí, aliás, de três. Coragem, né? Você precisa ter uma terra, você precisa de água. E outra coisa, eu, um exemplo, se eu tenho mercado e eu sei que eu preciso de tudo isso. Se eu for comprar um atravessador, vai ser mais caro. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar diretamente na fonte, que é o agricultor. Por quê? Porque eu reduzo o meu tempo de, aliás, reduzo o meu custo, tá? consecutivamente eu aumento o meu lucro. Então, se você plantar uma lavoura que vai ter um ciclo muito grande, de um ano, realmente não vai ser complicado para o agricultor. Mas se ele pensar em algo, tá? Que ele vai ter toda semana, tá? Toda semana ele vai ter um dinheirinho. Vamos colocar aqui uma, só uma ideia, tá? Uma coisa bem rápida aqui. Digamos que você, olha só, vamos falar aqui de uma coisa que dá dinheiro, assim, que movimenta, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, vamos pensar aqui de uma possibilidade. Vamos falar aqui de limão, por exemplo, tá? Limão, todo mundo sabe que é uma coisa cara, não é? Você chega na feira e é 25 centavos um limão. Então, um exemplo, você tem meia tarefa de terra lá e você vai dizer o seguinte, ó, eu vou plantar a vanchia de limão. Você coloca lá 50 pés, por exemplo, de limão. Eu acho que vai mais que isso, mas se eu colocar aí 50 pés de limão. Digamos que durante uma semana você colhe 10 caixas de limão, um exemplo, tá? Uma caixa de limão tem entre 30 e 40 reais. Vamos colocar aí 30, tá? Vamos colocar 30 reais para você chegar e dizer o seguinte, não, eu vou botar numa carroça, no carro, e eu vou para a feira para o SEASA, onde o pessoal entrega, né? Onde os mercados vão comprar ou se você ficou e correr atrás de parcerias, por exemplo, lanchonete, aliás, restaurantes, bares, ou eu vou colocar mais fácil. Você tem 10 pontos de entrega, toda semana você entrega uma caixa entre mercados, restaurantes e tal. Você tem 300 reais, aí você vai dizer 300 reais por semana, vixe, é muito pouco. Um exemplo, só com limão, tá, pessoal? 300 reais é muito pouco, aí 3 vezes 4, 12, 1.200 reais, já passou de um salário mínimo. Tá? Salário mínimo aí está 1.050, então, nesse caso aí, você já tem 1.200 reais, né? Aí você, por exemplo, você tem 5 tarefas, você planta meia de limão, meia de memão, que vende muito, e aí meia de goiaba, um exemplo, é uma coisa que você vai ter o ano todo. E aí também você pensar em algo diferente, né? Porque, consequentemente, vai aumentando, as pessoas vão pensando nessa possibilidade, quanto maior a oferta, né? Mais o preço diminui. E aí você pensa na possibilidade de ter várias culturas dentro de um, dentro de um pequeno, uma pequena quantidade de terra. Entendeu? Jéssica, hoje, para o agricultor, tem algo que ajuda muito, que é aquele PA-A, né? Que é o programa, não sei o que, não lembro agora a siglazinha do PA-A, mas que vende os produtos direto para a prefeitura, que é o pequeno produtor, né? Então, por exemplo, você planta uma macaxeira que seja na irrigação, com 5, 6 meses, ela já está boa. porque é na irrigação. Ao invés de você vender, por exemplo, para um atravessador, você consegue o dobro de preço vendendo para o governo, para as escolas. Então, se o empreendedor, melhor, o agricultor, ele pensar nessa possibilidade, tá? Ele vai ver que ele vai ganhar bem mais. Oi? A minha mãe, ela faz bolo para o projeto. A minha mãe faz bolo para o projeto. Sei. Projeto para o governo, a minha mãe faz. Então, não vale a pena? Vale, porque o quilo cumpre isso há bastante, né? Porque a gente vende por quilo também o bolo, não é por bolo, é por quilo. aí muitas pessoas de aqui de onde eu moro, muitas pessoas de aqui de onde eu moro entregam também macaxeira, é coco, é batata. Suco. Pode ser. Entendeu? Então, quer dizer, é pensar, é pensar, meu gente, com inteligência, tá? É pensar com inteligência. Não adianta você querer produzir exatamente da forma que você sempre produziu, não, tá? O empreendedorismo é isso, é a inovação, você vai ter que pensar em coisas diferentes para fazer, né? Você não pode ficar naquela mesma, tá? Porque aí você vai ficar para trás, aí você vai dizer que a agricultura não tem futuro, tal, tem, pessoal, agora tem que ser feito de uma forma diferente, não é? É só você pesquisar, você estudar um pouquinho mais que vocês veem tanta maneira de você, por exemplo, empreender com uma, com outra terra, sem precisar que você esteja toda hora lá, né? Agora, assim, é trabalho, pessoal? É, sem dúvida, é trabalho, não tem pra onde. Se você pegar a ideia, por exemplo, aí, maracujá, quando é que o maracujá tá barato? Nunca, né? Maracujá é sempre caro de janeiro a janeiro, você vai pagar sempre um valor alto no maracujá. Agora, hoje, por exemplo, não entendi, compreendo. Eu não acho que o maracujá é caro. Você não acha? Acho que não, eu acho que o maracujá é caro de janeiro. Então, aí você vê, Leidiane, o maracujá, um exemplo, é 50 centavos, aí você olha, por exemplo, você tem uma roça lá, quando você tira, por exemplo, mil maracujás, rapidinho, você pode dar mil maracujás. Quando você olha, você tem 500 reais. Entendeu? Então, quer dizer, é a inovação, é a forma também de você ganhar dinheiro aí com isso. Agora, tem que ser esperto, tem que ser, digamos, tem que ser criativo, tá? Observar qual é a demanda que as pessoas estão tendo, e investir nela. Não adianta também querer forçar uma coisa, não. Forçar e depois, ó, para vocês verem aí, uma dica, tá? Teve a questão agora, aliás, do ano passado, né, do fumo na irrigação. E aí, o pessoal arrachou o pau a fumo na irrigação, porque agora, agora a gente vai produzir fumo de janeiro a janeiro. Resultado, todo mundo produziu o fumo. Quando todo mundo produziu o fumo, deixou de produzir outras, outras lavouras também, quer dizer, o fumo ficou com o preço lá embaixo, e as outras lavouras ficaram com o preço lá em cima. Quem tinha outra lavoura, ganhou um pouquinho mais. Então, assim, o empreendedor, é isso. E o bom também, que para os agricultores, hoje, a IMATER, por exemplo, a Secretaria de Agricultura, que é dando muito custo, muito treinamento, em relação a isso, em organização, em investimento, em produção. Aí tem os técnicos que vão até a casa das pessoas, então ajuda muito. Pessoal, continuando aqui, 98% das empresas brasileiras, elas são de empreendedores, não são indústrias, são pequenos negócios. 23% vende para o governo. Aliás, 29% vende para o governo. 10 milhões de empreendimentos informais. Quando se fala em informais, são pessoas que não têm uma empresa registrada, pessoal. E é isso que eu vou falar agora para vocês. Por exemplo, quando nós temos alguns empreendedores aqui, ou filhos de empreendedores, vem a questão da informalização. Quando você está trabalhando de maneira informal, o governo, você não está contribuindo. Consecutivamente, você não vai ter uma aposentadoria fácil lá no futuro. Deus livre, você adoecer, não está em condições de trabalhar, está ferrado. Por quê? Você vai ter que esperar a idade para você se aposentar. Então, o agricultor em si, ele tem um sindicato, tem um sindicato dos agricultores que ajuda nessa questão da aposentadoria. Mas nada impede que ele possa pagar, ou seja, que ele possa ser formal. E formal, por exemplo, o governo, ele criou agora há poucos anos, a MEI, que é o microempreendedor individual. Então, por exemplo, essa minha aluna, que mora lá em Itacoarã, Itacoarã do Nogueiro, nessa região aí, o primeiro dela que vende para o Atacadão, o Atacadão é o seguinte, eu compro, mas é preciso que você tenha um CNPJ. Para o agricultor, aquele bruto, aquele que não evoluiu, que não melhorou, ele vai dizer, para quê? Eu tenho uma empresa para vender os meus produtos. Fica para trás. Os mercados, eles precisam prestar conta daquilo que ele compra, como também ele precisa prestar conta daquilo que ele vende. Então, não é por ser algo produzido na terra que não precisa pagar imposto. O governo sobrevive de imposto. Agora, quem é que paga esse imposto? O consumidor final. É o dono da terra? Não, não é. Então, ele vai ter que estudar, ele vai ter que dizer o seguinte, eu vou vender tantas caixas de produtos. É tanto, mas vai com a nota, quanto a nota vai ser faturado, por exemplo, o imposto, aí você vai imbutir o imposto dentro do produto. E vai ser repassado para quem? Para aquele da pessoa que comprou o produto por último. Isso é, se fizer uma parceria com o mercado, ou seja, o mercado vai ficar pegando toda semana, tá? Então, quer dizer, vai ter que se, se, digamos, pensar nessa possibilidade. Isso sem falar que uma pessoa que cria uma MEI, por exemplo, a Tati, não sei se a Tati já tem uma MEI. Já tem, Tati, MEI? Tem ou não ainda? Tati, você não sabe do tempo que você está perdendo, Tati. Olha só, você cria uma MEI, tá? Ou seja, você vai ter um CNPJ, né? O que vai favorecer você nas compras dos seus produtos, porque você vai ter uma empresa, né? Com CNPJ, e que todos os meses você vai pagar lá o seu INSS, que é a taxa para que o seu CNPJ fique ativo. Então, você vai pagar lá 58 reais, por exemplo, se não me falha a memória, até 58 reais, né? Por mês, você vai criar uma tabelazinha, pode ser uma tabelazinha no computador, no caderno, que todo o serviço que você fizer, você vai lá e anota, porque você vai ter que prestar conta também. Mas é algo bem simples, bem fácil, que não precisa você pagar para ninguém. você mesmo faz, tá? E logo, logo, quando virem os seus bruguelinhos aí, você vai estar um parada, né? Então, nasceu, por exemplo, você está gestante aí, nasceu o seu bruguelinho, você vai passar, por exemplo, um tempo que não vai conseguir trabalhar, o que é que acontece? Pega aquela documentação, vai no INSS, de imediato, eles já vão dizer, ó, daqui a tantos dias o dinheiro já está na compra. Então, você vai receber cinco, seis meses de auxílio. se Deus o livre, por exemplo, lá na frente, porque a gente sabe que, no seu caso, cabeleireira, a questão de coluna, a questão de movimentos repetitivos no braço, tá? São coisas que podem prejudicar lá no futuro. Não está em condições de trabalhar, vai no INSS, e o INSS vai lhe bancar até que você esteja apta a voltar a trabalhar novamente. Então, pessoal, uma dica, tá? Se os pais de vocês, no caso da Ligiane, no caso da Vícia, no caso da Tati, tá? Não tem CNPJ, não tem MEI, cria a MEI, tá? Outra coisa, para criar, vocês mesmos criam, vocês mesmos criam em casa, não precisa nem procurar, mas procurar o Sebrae vai também, eles ajudam também, tá? Mas, é bem fácilzinho. Qualquer coisa, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso ajudar vocês nesse aspecto. Uma coisa, pessoal, que eu ia esquecendo que eu ia falar lá no início da aula, se por acaso vocês precisarem, por exemplo, tirar dúvida, um reforço em algum conteúdo que vocês estiverem tendo dificuldades, fala comigo que a gente agenda um horáriozinho, tá? E aí, a gente faz essa aula de reforço, tira dúvidas, tá? Que agora, estou ajustando os horários aí, e vou ter como fazer isso com vocês, tá? Então, vocês podem me dar um toquezinho, mandar uma mensagem, tá? Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Vou, falei para vocês sobre o Abelio Diniz, sobre o Jorge Paulo Leman, agora é só falar alguns exemplos aqui de grandes empreendedores que deram certo. Por exemplo, não sei se vocês já viram falar no Bezos aqui, que é o dono da Amazon, não é? Não sei se vocês já ouviram falar nele. Mas, olha, ele largou o emprego e seguiu o sonho de vender livros online. Em 1994, lançou a Amazon.com e só conseguiu obter lucros após seis anos de atividades. Atualmente, é o top 1 no ranking dos mais ricos do mundo. Na verdade, ele agora é o top 2, eu coloquei o top 1 porque essa lista aí, ela vai sendo, digamos, alternada, mas, se não me falha a memória, é o dono do AliExpress que é o homem mais rico do mundo. Ele acho que está em segundo. Então, imagina, por exemplo, o cara que trabalhava para alguém, foi montar o seu negócio, fazer algo diferente, porque a Amazon, ela veio com essa ideia de vender um produto diferenciado dos demais e, observa, tá, pessoal? Seis anos de atividades para ele ter lucros. e aí mostra o quanto nós somos inquietos com a questão de empreender. A gente acha que é só botar o negócio que vai dar certo. Não é. Aí eu até questiono para vocês, quantos ajustes ele não deve ter feito nesse período de seis anos, porque ele tinha a ideia de montar a empresa dele, tá, formatou a ideia e botou para frente. Mas aí, quantas vezes ele não teve que mudar o trajeto ou reorganizar as ideias ou reformular o projeto para ele conseguir ter lucros, tá? Então, quer dizer o seguinte, nós temos as nossas formas de pensar, nós temos as nossas ideias, nós queremos o negócio, mas nem sempre ele vai dar certo logo de cara. Então, é preciso a persistência, é preciso a reorganização, é preciso o planejamento, né, para que ele dê certo. Eu estava lendo em algum canto a questão de empreendedorismo, não é? No Brasil, tá, uma empresa, ela só se concretiza no mercado a partir de seis anos. Ela vai começar, ó, ela vai começar a se concretizar. Ou seja, antes de seis anos, ela vai estar ainda, digamos, instável. Ou seja, ela não está fixa ainda, ela não está solidificada, não é? Ela está ainda meio vulnerável, não é? Por exemplo, a fechar. E aí, eu posso até dar um exemplo para vocês, eu acho que vocês já observaram isso em Arapiraca, não é? Às vezes, abre uma loja em Arapiraca, aí vocês veem lá que bomba, não é? É aquele monte de gente lá vendendo pra caramba, daqui a pouco a loja fecha. Não é? Mas por que a loja fecha? Administração, simples, não é? Uma má gestão. As pessoas acham, por exemplo, que o que entra na empresa é lucro, não é, pessoal. Não é? Talvez, esse cara aqui, ele deve ter trabalhado vários meses, não é? Ou anos, só pra se manter. Só o assar e comer, né? Aquele velho ditado. Então, muitas vezes, é isso. Você monta um negócio pequeno, um exemplo, às vezes, as pessoas não estão comprando. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Você precisa fazer com que as pessoas conheçam. Né? E aí, muitas vezes, você vai passar meses só assando e comendo. Vendendo, pagando as contas e comendo. Só isso. Né? Agora, obviamente, você vai ter que ir reformulando pra fazer com que ela dê lucro. Né? Então, observe que ele passou aí seis anos pra ter, começar a ter lucro. Né? Aí, continuando aqui, nós temos um que, com certeza, vocês já ouviram falar, que é o Steve Jobs, né? Que ele mudou o rumo de como entendemos telefonia e tecnologia hoje em dia. Seu espírito inovador permite hoje em dia que tenhamos ótimos celulares e toda a informação necessária na forma das mãos. Aí, por exemplo, o Steve Jobs, ele faleceu há uns anos atrás, né? Estava com câncer e ele veio a falecer. Mas, ele foi um gênio da tecnologia, porque a Microsoft foi fundada por ele, inicialmente, ele e o Bill Gates. Chegou a hora que eles viram que não, eles pensavam de formas diferentes e aí separaram a empresa, o Bill Gates continuou com a Microsoft e ele montou a Apple. Né? Não sei se vocês já chegaram a ver aqui, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui para a tela toda, mostrar uma coisinha bem curiosa aqui da Apple. Quando o Steve Jobs montou a Apple, ele disse que queria que o escritório da Apple, a sede da Apple, fosse como se fosse um campo de futebol, de um tamanho de um campo de futebol. Então, assim, ele não pôde colocar aqui, sede da Apple. está aqui, faz uma pesquisa por imagem para vocês verem aqui o que ele criou. Só que tem um detalhe, viu? Infelizmente, assim, não foi finalizada ainda a sede da Apple, tá? Mas, olha que coisa linda, tá? É literalmente como se fosse um campo de futebol, né? eu não tenho aqui a primeira sede da Apple, mas, tá? Observe, assim, que é uma coisa grandiosa, pessoal, uma coisa muito grande mesmo. Infelizmente, assim, ele não pôde usufruir, não chegou a esse tempo, mas o projeto dele, tá? O projeto dele, a ideia dele, as pessoas continuam aperfeiçoando, melhorando, tá? Mas vocês veem que é uma coisa, Deixa eu ver se tem uma imagem aqui bem, bem bonita. Olha, deixa eu ver, não sei se é essa, tem umas imagens aqui, pessoal, bem, bem interessante mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. aqui mesmo. Tá? Então, quer dizer, observa o tamanho que está hoje, né, a sede da Apple, para o que, digamos, certamente era, era menor, mas como foi uma separação da sociedade com o Bill Gates, então, assim, ele começou realmente muito grande já, mas, é uma coisa surpreendente, né, uma coisa muito grande mesmo. Então, assim, é algo que nos chama atenção. Se vocês pegarem, por exemplo, aqui, ó, sede da Microsoft, eu não sei se eu tenho, se vai mostrar aqui como era a Microsoft, pessoal. Microsoft era uma empresa de fundo de quintal, não sei se eu tenho ela aqui, não sei se eu encontro ela aqui, mas era um salãozinho, uma coisa pequena, viu, pessoal, era uma coisa pequena. colocar aqui, ó, isso aqui é o Bill Gates, o pai dele, deixa eu ver aqui. Colocar aqui, primeira, a sede da Microsoft. Deixa eu ver se eu encontro, né. Isso aqui é uma coisa bem pequenininha, pessoal, um salãozinho, na verdade, tá? E aí, inclusive, pessoal, tem um filme que é chamado Vale do Silício, bem interessante a história, que aborda como foi que a Microsoft surgiu e tal, né, não está, não está mostrando aqui. Mas, assim, o Steve Jobs, ele veio exatamente para inovar, né, então, observe que, aliás, ele não, mas a empresa que ele deixou, vende produtos e serviços que buscam ser diferentes de todos. Então, são produtos onde o valor agregado é muito alto, né, seja pelo iPhone, pelo MacBook, por exemplo, né, o MacBook mais barato custa 3, 4 mil reais, né, com o dólar alto desse jeito, então, deve estar de 4 para cima, né, então, é um dos grandes empreendedores do mundo, tá? Outro exemplo aqui, Bill Gates, tá, considerado por muitos como o maior empreendedor de todos os tempos. Gates fundou a Microsoft e revolucionou o mercado tecnológico como o mundo. Liderou a lista da Forbes como o homem mais rico do mundo por 18 anos, né, não foram consecutivos, mas ele liderou, pessoal, até hoje, ele está entre os homens mais ricos do mundo porque percebe-se que ele não quer esse título, não quer esse título. Deixa eu ver aqui, tem gente aqui com dúvida, deixa eu ver, cai lendo, mesmo aqui. Só se eu consigo aqui avisar, cai lendo. vamos lá, voltando aqui, tá, pessoal? Então, assim, tem uma coisa que incomoda muito ao Bill Gates, por exemplo, que é esse tipo de homem mais rico do mundo. Há alguns anos atrás, ele se afastou da Microsoft, então, assim, ele continua sendo dono, mas ele não gere mais a Microsoft, ele não é o presidente mais da Microsoft, porque ele se afastou, e ele se afastou para estar estudando, para estar ajudando as pessoas, digamos, ajudando as pessoas da África, com pesquisas, com financiamento de projetos e tal. Então, é bem interessante também a história do Bill Gates, inclusive, agora, para essa pandemia, não sei se vocês acompanharam aí nos noticiários, nos jornais, mais há uns 10, 15 anos atrás, ele tinha dado uma previsão que o mundo não estaria pronto, não estaria pronto para uma pandemia, e que se tivesse uma pandemia, muita gente ia morrer porque o mundo não estaria pronto. E aí, quando foi agora, veio essa bendita dessa pandemia. E aí, teve um governante de um país da África que fez uma declaração dizendo que esse vírus foi algo feito por Bill Gates, não é? Foi algo feito por Bill Gates. E aí, depois, ele teve que pedir desculpas, que não foi nada disso, mas simplesmente porque ele deu essa declaração, que a qualquer hora poderia vir uma pandemia e tal. Teve um outro caso que ele falou, porque o cara é muito inteligente. Então, ele tinha falado, por exemplo, eu não lembro qual foi o ano, ele falou que nos próximos anos nós vamos ter tudo na palma da mão. Tudo que a gente quiser fazer, a gente vai fazer na palma da mão. Ele fez dez previsões. E essas dez previsões, foi dez, meu Deus, não, oito previsões. E todas elas foram, todas elas aconteceram. Então, é bem interessante, é um cara muito inteligente. Existe documentário dele também na Netflix, mas tem o Vale do Silício, o Piratas do Vale do Silício, que é um filme que fala muito da história, Bill Gates, Steve Jobs, bem interessante. Aí nós temos aqui o Mark Zuckerberg, que aos 19 anos ele criou a rede social do Facebook. Através de um projeto estudantil, conseguiu transformar o Facebook em uma rede com mais de 100 milhões de usuários. Inclusive, tem um filme que fala da história do Facebook, como o Facebook surgiu, que é chamado de rede social. tá, pessoal? Então, depois, se vocês quiserem, até no YouTube tem. Se vocês colocarem rede social, vocês vão encontrar lá. Inclusive, é um gênio, tá, pessoal? O cara é realmente um gênio. Então, o cara hoje está bilionário, mas por quê, pessoal? Qual a moral da história aí? Todas essas pessoas, elas quiseram inovar, tá, pessoal? Elas quiseram inovar. Pessoal, só um instante, deixa eu só pegar aqui um pouquinho de água para mim, tá? Já vou, só um minutinho. E aí Obrigado. 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 Então, a história é bem interessante, inclusive, não sei se vocês já assistiram, mas o Facebook, ele teve participação de um brasileiro também, tá? Então, é bem interessante aí. Continuando aqui, deixa eu ver, aí nós temos o cofundador do Google, né, que é o Larri, o maior site de busca do mundo, fundou uma das empresas mais sólidas conhecidas no mundo. Deixa eu liberar aqui, que eu acho que a Cailana tá entrando, tá? Cailana entrou. Então, observe que a moral da história é que são jovens, tá? Que tiveram a ideia de fazer um produto diferenciado, tá? Um produto novo e por eles serem, por exemplo, por eles terem essa forma de pensar, de vender algo novo, tá aí a chave do sucesso, né? Então, por mais que você for vender um produto novo, a gente tem que levar em consideração que vai levar um tempo para as pessoas entenderem o produto, como é que funciona e tal. Se você, mas tem de, digamos, além do prazo, você colher bons frutos. Se você for vender um produto que já exista no mercado, que você venda o diferente, né? Que você seja o diferenciado, não vendam coisas iguais, né? Ao que os outros vendem. Então, observe aí que foi tudo o que esses empreendedores que eu coloquei aí tentou buscar para as pessoas, né? Sempre vender algo diferente. Uma coisa também que eu ia falar e terminei esquecendo. Hoje, pessoal, o curso de vocês é voltado exatamente para o desenvolvimento mobile, né? Semana passada terminamos o módulo lá do Adobe XG, que vocês viram, digamos, o processo, a maior parte do processo de desenvolvimento em um aplicativo. E que o futuro, pessoal, sem dúvida, é o uso de aplicativos, tá? Como já falaram, agora, depois da pandemia, as pessoas vão ver as coisas de uma forma diferente. Eu já tinha visto, porque eu gosto de assistir o Globo Rural, tá? Eu já tinha visto que tem uma... Já tinha e agora só estão fazendo ainda mais. Um aplicativo familiar. E o que é que acontece? O cara estava na roça, mas as pessoas pediam o produto pelo aplicativo. Então, o cara da roça, ele tinha o acesso ao aplicativo, tá? E as pessoas diziam, ó, eu quero um kit com alface, couve, pimentão, pimenta e tal. Beleza, ele já ia levar diretamente na casa das pessoas. Então, ele já saía da roça com as encomendas certas. Aí, qual é a vantagem, pessoal, de você, por exemplo, ser como agricultor, vender diretamente na casa das pessoas? As pessoas querem um produto fresquinho e, obviamente, saudável. O mercado, nesse caso aí, fica como o atravessador. Então, se você poder comprar diretamente a um produtor, claro, não tem comparação. Inclusive, um exemplo, se você for passando aí numa rodovia e vê esse pessoal que produz hortaliça e você parar para comprar, minha amiga, você vai no mercado com 10 reais para comprar hortaliça, não dá para nada. Você chega numa beira de estrada aí que o pessoal está plantando, você diz, ó, não bote aí, dou 5 reais de alface, por exemplo. Amiga, é tanta alface no mundo que você não tem ideia. Então, quer dizer, por quê? Porque eles vendem mais barato, aliás, na verdade, eles vendem o mesmo preço que eles vendem para o mercado. Então, se você, por exemplo, tem um aplicativo que você possa vender diretamente para as pessoas, ótimo. Isso ajuda muito. E, às vezes, esses aplicativos agora, eles estão, digamos, o pessoal está, você vai pagando uma mensalidade agora. Você pode ir lá na internet, baixar, você paga uma mensalidade, porque também você não vai usar totalmente de graça. E, às vezes, o custo é pequeno e você consegue atingir um número de pessoas ainda maior. Aí, por isso que eu falei, que o agricultor hoje tem que se inovar, pensar de uma forma diferente. Não adianta aquele agricultor tradicional que vai continuar sofrendo. Vamos lá. Continuando aqui, falando sobre espírito empreendedor. O espírito empreendedor é um pacote com várias habilidades, que o indivíduo vai desenvolver com o passar do tempo. É preciso aceitar os riscos e de nada adianta querer empreender e ter medo de investir ou ter medo de difundir a sua ideia. Porém, é preciso fazer um bom planejamento e conhecer a área que você quer empreender. Sem dúvida, pessoal. Eu acho que já falou tudo aí. Quando se fala empreender, é quando você vê o mundo de uma forma diferente. Ou seja, você vê um produto, uma necessidade que alguém tem e você pensa em uma ideia lucrativa. Isso é o empreendimento. Mas não basta simplesmente você querer empreender sem, de fato, conhecer aquele ramo de atividade. Por exemplo, eu estou vendo que fulano está ganhando dinheiro fazendo uma atividade e tal. Ah, eu vou fazer também, que dá dinheiro. Só que, detalhe, aquela pessoa lá, ela já conhece a área. Ela já conhece a área, você não. Então, quer dizer, ela já sabe os atalhos, ela já sabe onde comprar, ela já sabe como fazer. Então, vai ser necessário você estudar bastante. Vai ser necessário você estudar bastante para entrar nessa ideia. Por exemplo, minha esposa, ela está trabalhando com personalizados. E nós tínhamos, há alguns meses, a vontade de comprar uma máquina para ela ir trabalhando com personalizados. E aí, a gente ficou estudando, estudando. Graças a Deus, chegou o momento. Apareceu uma oportunidade boa. Nós compramos a máquina. Quando a gente foi pegar a máquina, a mulher lá que vendeu, disse, ah, aqui você faz isso. Ela disse, não, eu já sei como é que faz aqui. Ah, mas você já trabalhou, já tem uma máquina aberta. Ela disse, não. É porque eu venho estudando há muito tempo. Então, quer dizer, graças a Deus, por exemplo, não tem um dia que não tem encomenda para ela fazer. Todos os dias tem uma encomenda para ela fazer. E as pessoas estão gostando bastante. Mas por que isso aconteceu? Porque antes de começar a produzir, antes de começar a comercializar, ela começou a estudar, a se preparar, a conhecer o produto, a conhecer o ramo de atividade. Então, não basta você ver o que os outros fazem. Você tem que estudar para fazer. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele era assim, tá? Ele via alguém botar um negócio, deu dinheiro e disse, ah, eu vou botar também. Por que está dando dinheiro? E aí ele botava o negócio. Ele dizia, essa é rampa doido. Porque primeiro, eu requer um tempo para que você ganhe dinheiro. Tá? É necessário que você se planeje. É necessário que você estude. Aí você vê os outros fazendo. E você quer fazer também? Sem estudar, sem se preparar? Realmente tem tudo para dar errado. E aí o que acontece? Quebrava a cara, não dava certo. E aí acontece que hoje ele tem um outro ramo. É um ramo que ele sabe fazer, que ele foi aprendendo a fazer, né? E que graças a Deus está dando certo para ele. Mas antes disso, ele quebrou a cara algumas vezes. Por achar que os outros estão ganhando dinheiro, eu vou ganhar também. Tá? Então, uma dica que eu dou, por exemplo, Pathy, para vocês que são empreendedores, né? E para quem não é, que deseja ser? Estude, tá? Se você não estudar, você vai ficar para trás. Tá? Se você pegar, por exemplo, a começar a estudar e perceber a ideia dos maiores empreendedores, todos eles pegaram um negócio pequeno, mas eles transformaram em uma coisa muito grande. Por quê? Porque estudaram, se planejaram. Então, por exemplo, quantas pessoas, eu, por exemplo, existe aí no Brasil, no mundo, que, por exemplo, montaram uma merceariazinha e dessa mercearia transformou, por exemplo, num hipermercado, por exemplo. Né? Mas por quê? Porque, primeiro, são empreendedores e foram reinvestindo, estudando e melhorando. E quantas pessoas ainda continuam com a mercearia? Por exemplo, 20, 30 anos continuam com a mesma mercearia. Ou seja, requer investimento, requer estudo, requer um monte de coisas. E a pessoa tem que correr atrás. Se não, fica para trás. Tá, pessoal? Então, assim, a aula de hoje foi mais para fazer essa introdução, né? Mostrar para vocês aí como, digamos, empreender. Nas próximas aulas, obviamente, a gente vai entrar na parte do digital, né? A gente vai começar a falar sobre o digital, sobre mitos, né? Como a gente fazer oportunidades. A gente vai falar também, tá? Então, a gente vai falar sobre um monte de coisas, né? De planejamento, ideias de startups, por exemplo. E falar de um monte de ideazinhas aí. Tá, pessoal? Então, a aula de hoje, ela teve esse intuito, né? De fazer essa parte de introdutória para vocês, tá? Quem tiver o livro, vocês podem ir lendo aí, podem ir estudando, que aí vocês vão trazendo as ideias para a gente ir debatendo nas próximas aulas. Para quem não tem livro, no caso da Jéssica aí, Jéssica, assim que eu montar todo o slide, eu disponibilizo para vocês no grupo, tá? É porque eu não estou com ele todo pronto, tá? Está só uma parte pronta. Certinho, pessoal? Alguém quer colocar alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Cailane, Tati, Jéssica, tá sem dúvidas, Vícia, Ana Vitória, Rian. Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, né? Não, por enquanto. Não, por enquanto. Tá certo, então. Tudo bem. Pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E próxima terça nós daremos conteúdo ao módulo. Aliás, daremos continuidade ao módulo, tá? Estão liberados.